Um projeto de lei pronto para ir ao plenário da Câmara Municipal de BH obriga a sinalização exclusiva para embarque e desembarque de estudantes, usuários do transporte escolar. Essa pode ser uma saída para aquele festival de infrações na porta dos colégios, né? No bairro Colégio Batista, por exemplo, o carro para no meio da rua e os alunos descem numa boa. Este até sobe em parte da calçada, numa área onde é proibido parar. Quando não são pais, são alguns motoristas do transporte escolar que desembarcam as crianças fora do local adequado. E nem sempre é por falta de vagas. Olha aí o espaço reservado para eles, totalmente vazio. Amigo, é o horário, é a pressa. Me desculpa, tá? Desculpa. O trânsito fica aquela bagunça. Um pai parou o carro no meio da rua, as duas portas abertas, escancaradas, desce, deixa o filho. Todos os dias aqui, carro parado dos dois lados, a gente tem que desembarcar as crianças aqui, não tem como. Tinha que ter uma maneira melhor de organizar isso aqui para a gente. Atrapalha todo o trânsito, eu acho um perigo para a criança também, entendeu? Porque a gente acaba perdendo a visão. Quem tenta fazer tudo certo, nem sempre consegue. Onde é reservado ao transporte escolar, há carro de passeio parado. Na porta desta escola, no bairro Floresta, não há vagas específicas para as vans do transporte escolar. E aí muita gente desembarca alunos no meio da rua. E também para onde não pode. Hoje, para ter essas vagas reservadas, é a escola que precisa solicitar a sinalização e pagar as despesas. Mas um projeto que está tramitando na Câmara Municipal de BH, pretende transferir a responsabilidade para o poder público. Se for aprovado, é a Prefeitura, por meio da BH Trans, que vai definir os locais, instalar as placas e custear o serviço. Eu acho importante, porque tem hora que não tem lugar para estacionar, para pegar os meninos. E nem para eles descerem, né? Eu acho justo, porque, como você sabe, a gente carrega 15, né, crianças. Então a gente precisa do embarque e desembarque, né, dessas crianças para segurança. O projeto é de autoria do vereador professor Wendel. Ele disse que nem a metade das escolas de BH conta com vagas reservadas. Se virar lei, todas as escolas que forem construídas na capital vão ter que projetar um espaço para embarque e desembarque de estudantes. Já solicitei a presidência da Casa que já coloque no plenário para que ele seja votado. Nós votando em primeiro e segundo turno, ele já será encaminhado para o Poder Executivo, para o Prefeito, vetar ou sancionar.